Depois de muitos anos de especulações e pesquisas, os cientistas acabaram de fazer uma das maiores descobertas do século. Finalmente, os cientistas descobriram o primeiro buraco branco do universo. Mas você deve estar se perguntando, o que é um buraco branco? Por que os cientistas estão tão animados com isso? E até mesmo, como isso afeta a sua vida? Fique até o final desse vídeo, enquanto eu te respondo tudo isso. Mas antes de explicarmos tudo isso, eu só queria contar com a ajuda de vocês para batermos a meta de 100 likes nesse vídeo. Isso nos ajuda demais a produzir novos conteúdos, além de ajudar o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas. Então já deixa o seu like, sua inscrição e bora para o vídeo. Muitos cientistas dizem que os buracos brancos são uma peça fundamental para compreendermos o universo. Isso porque ele é completamente o oposto do seu irmão gêmeo, o buraco negro. O que não significa que os buracos brancos são menos assustadores. Mas antes de falarmos de buracos brancos, precisamos entender um pouco sobre os buracos negros. Você provavelmente já deve ter ouvido algo sobre buracos negros. Pontos caóticos e assustadores no espaço. Os buracos negros são tão violentos que nem mesmo a luz consegue escapar deles. Tudo o que passa muito próximo de um buraco negro é atraído por sua incrível força gravitacional. Bom, aqui vamos dar uma visão breve do que são buracos negros. Diferente do que muitas pensam, os buracos negros não foram propostos primeiramente por Einstein, mas sim por um físico chamado John Mitchell em 1784. John havia proposto uma teoria chamada de estrela negra. John não sabia, mas a sua estrela negra seria a primeira previsão de um buraco negro. Os cálculos de John diziam que existiam estrelas invisíveis para o olho humano no espaço, pois nem a luz teria a capacidade de escapar de dentro delas. Falando de uma forma mais prática, o modelo de John propunha que mesmo que essa estrela emitisse luz, a gravidade seria tão grande que curvaria a luz de volta para retornar novamente a ela. Ou seja, nós como observadores não iríamos conseguir enxergá-las. Passaram-se anos e em 1905, Albert Einstein iria propor a sua primeira teoria da relatividade, a relatividade restrita. Ela se baseava em duas leis. A primeira é que as leis da física serão sempre a mesma independente de sua velocidade. Ou seja, tudo deveria obedecer as leis da física independentemente da velocidade em que você estiver, seja andando de patinete na Faria Lima ou se você estiver viajando na velocidade da luz. E a segunda e um pouco mais curiosa é que a velocidade da luz seria a mesma independente do observador. Ou seja, se você estiver na velocidade da luz ou parado, iria ver a luz se propagar na mesma velocidade. Aliás, se você não conhece qual é a velocidade da luz e como estamos próximos de superá-las, nós fizemos um vídeo aqui no canal. Vamos deixar no card para você assistir depois desse vídeo. Bom, mas voltando aos buracos negros, mais tarde, Carl Schwarzschild usaria as mesmas equações de Einstein para propor que se um objeto tivesse massa o suficiente dentro de um certo volume, a velocidade de escape desse objeto seria igual à velocidade da luz. Ou seja, faria com que nada pudesse escapar desse objeto, o que era muito parecido com o modelo de estrela negra proposto por John Mitchell. Bom, mas a partir de agora as coisas começam realmente a ficar mais interessantes. Se invertermos esse objeto, temos um buraco branco. Então, se o buraco negro é um ponto no espaço de densidade infinita que suga toda a massa para sua singularidade sem deixar nada escapar, o buraco branco espelha matéria para o espaço sem deixar nada entrar, nem mesmo a luz. Alguns cientistas até dizem que buracos negros e buracos brancos podem ser o maior exemplo de buraco de minhoca que temos. De um lado, o buraco negro suga toda a matéria, e do outro lado, o buraco branco espelha toda a matéria consumida, no mesmo universo ou até mesmo em um universo diferente. E na verdade, isso de certa forma acaba resolvendo o paradoxo criado por eles mesmos. A teoria da relatividade geral de Einstein diz que todo objeto deve manter a sua entropia. Basicamente, nada se cria, tudo se transforma, até mesmo a matéria. Porém, ela pode ter uma pequena perda não muito grande, considerando a sua massa e densidade. Bom, mas você deve estar meio perdido, então vamos deixar isso de uma forma mais simplificada. Imagine uma casa. Quando a casa é demolida, ela pode gerar dezenas ou até centenas de quilos de entulho, que podem ser reaproveitados para fazer novas construções. Só que ela perde uma pequena parte de si, que é aceitável na teoria da relatividade geral. Sendo assim, se os buracos negros sumam toda a informação ao seu redor, ele não pode simplesmente sumir sem devolver essa informação para todo o universo. Cientistas acreditam que o buraco negro seja uma forma de captar informação e matéria e, através de um buraco de minhoca, transportar toda essa informação para sair em um buraco branco em alguma parte do universo. Assim, a informação é conservada, o que resolve esse paradoxo. Por isso, os cálculos dizem que os buracos brancos apareceriam em um ponto do universo, porém, eles sumiriam quase que instantaneamente. No entanto, nem todos os cientistas acreditam que existam buracos brancos, o que torna essa descoberta ainda mais interessante. Mas por que alguns cientistas não acreditam que existam buracos brancos? Alguns cientistas dizem que, apesar de o buraco branco respeitar a teoria da relatividade geral de Einstein e obedecer as leis da física, não significa que ele possa existir. Muitos desses cientistas apelidaram buracos brancos de possibilidade impossível, mas isso não significa que eles não existam. O físico teórico Carlos Rovelli sugeriu que uma vez que o buraco negro evaporou até um ponto em que não poderia encolher mais, porque o espaço não poderia ser espremido em nada menor, o buraco negro mórbido se recuperaria, assim formando um buraco branco. Isso significa que buracos negros próximos a morrer virariam buracos brancos quase que instantaneamente, mas nós continuaríamos vendo buracos negros devido à dilatação de tempo gerado pela gravidade dele. Se a teoria de Rovelli estiver certa, os buracos negros que se formaram no início do universo estão próximos a implodir e se transformar em buracos brancos. Mas então o que os cientistas descobriram que pode provar a existência de buracos brancos? Em 2016, o satélite Swift da NASA detectou uma explosão gigantesca de raio gama que durou apenas 102 segundos em uma região muito estranha do céu. Essa explosão foi chamada de GRB-06-06-14. Geralmente essas rajadas de raio gama são associadas à criação de uma supernova, mas a explosão aconteceu em uma parte do espaço com poucas estrelas que poderiam gerar explosões assim. Os astrofísicos constataram que essa explosão de raios gama vieram do nada e desabaram sobre si mesmas em poucos instantes. Isso te lembra algo que falamos? Recentemente os cientistas estão começando a acreditar que a GRB-06-06-14 pode ter sido o primeiro buraco branco avistado, pois ela foi exatamente o que os cientistas esperavam deles, uma poderosa fonte instável de muita energia que desaparece logo após se formar. O que torna a teoria muito mais forte é que os modelos científicos atuais não conseguem dar outra explicação para esse acontecimento. Mas vamos falar um pouco mais sobre buracos negros e buracos brancos aqui nos comentários. Você já conhecia essa teoria? Só não esquece de deixar o seu like e comentário nesse vídeo. Obrigado e até a próxima! Obrigado e até a próxima!